Fala galera do Palmeiras Online, bom, estamos aqui para mais um videozinho pré-jogo aí, hoje que teremos aí Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai em busca aí dos três pontos, o Abel Ferreira deve manter a sua formação com os três zagueiros e manter também Breno Lopes e Hendrick à frente no ataque para buscar os três pontos diante do Botafogo, o Botafogo que é o líder da competição com 59 pontos, o Palmeiras pode vencer e chegar aos 56, já que na última rodada o Verdão bateu o Bahia e o Botafogo acabou sendo atropelado aí pelo Cuiabá, atropelado não porque para quem assistiu o jogo viu que o Botafogo criou várias oportunidades e o Cuiabá conseguiu se fechar ali, conseguiu ter uma amplitude de marcação e conseguiu segurar o ímpeto do Botafogo e aí o gol do Isidro Pita que colocou o Cuiabá na frente e aí o time de Mato Grosso colocou um verdadeiro ônibus no setor defensivo segurando muito as ações do time carioca e agora teremos o jogo do Campeonato Botafogo e Palmeiras, para o Palmeiras vale muito, porque uma vitória mantém o time vivo na busca pelo título, pelo décimo segundo título, para o Botafogo vale se vai continuar assustado com o Palmeiras na perseguição ou se vai remar tranquilo aí e já entrar em contagem regressiva para ser campeão, claro que como sempre na história do futebol aconteceu e muitas pessoas envolvidas no futebol já falaram o futebol é uma caixinha de surpresas e já dizia o poeta, o jogo só acaba quando termina, então o Palmeiras tem sim condições, por mais que muita gente fale que não, mas o Palmeiras tem sim condições de ser campeão brasileiro em 2023, claro que tem que ser uma sequência de fatos importantes, enfim, o Palmeiras tem que ganhar do Botafogo hoje, impreterivelmente, e depois ver certinho as outras partidas, então por exemplo, no final de semana já tem Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Barueri, é outro jogo que o Palmeiras vai precisar ganhar, principalmente se ganhar hoje do Botafogo, porque se eu não me engano, o Botafogo vai ter clássico no final de semana, então as coisas já ficam mais próximas, só que o Palmeiras ainda tem o Flamengo, que é um time dificílimo de vencer, enfim, tem Cruzeiro, tem uma sequência cheia de equipes aí que podem trazer dificuldades, então não é só a questão do jogo do Botafogo de hoje, é a tabela que o Palmeiras tem e a tabela que o Botafogo também tem, mas se o Palmeiras conseguir manter o seu nível de futebol dos últimos três jogos contra Curitiba, São Paulo e Bahia, a esperança é grande, né, a esperança ela é, existe uma possibilidade sim do Palmeiras conseguir ultrapassar o Botafogo e conseguir buscar aí essa liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez neste ano, né, então vamos acompanhar a partida, o jogo vai ter transmissão da TV Globo e do Premier, a bola rola a partir das 21h30 lá no Engenhão, tá certo? A torcida do Botafogo vai lotar, né, a torcida do Palmeiras teve os seus ingressos ali também, então o Abel Ferreira com certeza vai dar aquela pré-eleção espetacular que ele sempre dá, que ele gosta muito de desafios, né, o Abel Ferreira curte muito desafio e hoje teremos um desafio importante na temporada, claro que muita gente fala que a temporada é perdida, eu não vejo dessa forma, o Palmeiras ganhou a Supercopa do Brasil, também ganhou o Campeonato Paulista, por mais que muitos torcedores não contam aí o estadual, mas é algo a se contar também, porque é importante, então são dois títulos na temporada, se o Palmeiras conseguir essa proeza, né, de fechar aí o ano com mais um título do Campeonato Brasileiro, mais um título nacional, vai se distanciar aí dos demais, mais uma vez, né, o Palmeiras já é o maior campeão do Brasil, mas vai ser ainda mais o maior campeão do Brasil e terá a chance de jogar a Supercopa, provavelmente em janeiro, com o São Paulo, né, o São Paulo que é o atual campeão da Copa do Brasil, beleza? Acompanhe tudo no Palmeiras Online, acesse palmeirasonline.com, as nossas redes sociais, acompanhe tudo sobre o Palmeiras com a nossa equipe, a equipe que está no ar de 1996, trazendo o melhor do Verdão pra vocês, tá certo? Um abraço, valeu, avante palestra, vamos acreditar, vamos torcer que se Deus quiser, vamos sair do Engenhão com mais três pontos e pressionar ainda mais o Botafogo nessa busca aí pelo título do Brasileirão. Um abraço!